Música Balanço do primeiro trimestre do ano apresentado nesta sexta-feira pelo secretário da Segurança Pública Ayrton Michels avaliou indicadores da criminalidade no Rio Grande do Sul, diminuiu por exemplo o roubo seguido de morte Foram 40 crimes entre janeiro e março de 2013, neste ano o número caiu para 26 Nós tivemos uma redução no crime de roubo de carro, carros tivemos redução no crime de furtos de um modo geral e tivemos uma redução no crime de latrocínio, essa é uma redução importante, em torno de 34% nesse crime que com razão é um dos que mais preocupam sempre o nosso meio social Devido ao tráfico de drogas, os homicídios aumentaram Oito em cada dez vítimas, conforme estatística da secretaria, tem antecedentes criminais Esse ano, pelo menos no primeiro trimestre, nós obviamente vamos tomar medidas para que se evolua se tem o mesmo indicativo no ano passado, nós estamos com um aumento de 10% aproximadamente nos crimes de homicídio Os investimentos em segurança continuam Em 2013, o setor recebeu 2 bilhões e 500 milhões de reais Desde 2011, foram adquiridas 2.164 viaturas O efetivo da brigada aumentou em 3 mil policiais Mais 2 mil serão chamados até o final do ano Na Polícia Civil, ingressaram 1.400 novos servidores Ayrton Michels falou sobre o que está acontecendo na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre As quadrilhas que lá se desentendem acabam criando um clima de medo que é natural, que tenha ocorrido lá na Vila Cruzeiro Mas nós reagimos imediata e prontamente a isso Tanto que já ontem de manhã, eu garantia ao prefeito de Porto Alegre segurança para que todos os equipamentos lá, sejam postos de saúde, escolas O que lá tiveram de equipamento público, garantimos o funcionamento deles com a presença policial que está lá até hoje